Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para uma partidinha aqui no Liches.org Vamos lá pensando, pensando o lance aí, de olho no lance né De olho no lance, aqui no Liches.org, plataforma gratuita Vamos ver quem tá aqui disputando, vamos lá, vamos ver se dá pra escolher alguém Ou então vamos criar uma partida aqui, pronto Vou criar uma partida 15 mais 15 né, 15 mais 15 Valendo ponte 22300, sem escolher cor Vamos lá, vamos ver se alguém aparece aí Se tem algum maluco querendo jogar uma partida de 15 mais 15 A turma quer 2 mais 0, 1 mais 2, olha só o que a turma gosta 2 mais 0, tem aí uma turminha do 10 mais 2, do 2 mais 12 né Tudo bem, agora 15 mais 15, realmente apenas pessoas muito apaixonadas por xadrez Pra quererem jogar uma partida como essa né Mas vamos ver, vamos ver se alguém vem aqui Em geral demora um pouquinho, mas sempre aparece alguém disposto aí É uma loucura dessa Vamos ver Enquanto isso eu fico de olho também aqui Porque se aparecer alguém que interessa eu já clico aí E a gente vai embora Esse aqui tá querendo jogar com 30 segundos cada um a partida Pois é, e ele deve gostar mesmo que ele tem 2500 quase aí de rating Bom, tem um aqui 8 mais 0 hein Pelo visto acho que vai ter que ser esse aqui Vamos no Ledo 8 mais 0 Vamos lá, vai Vamos embora, vamos aqui Vou aumentar minha tela aqui ó Pronto, vamos lá, vamos com o Peão do Rei Vamos lá com o Peão do Rei Ledo Da onde ele é hein Não fala aqui Foi com essa abertura PIRT? É isso? Moderna? Defesa moderna? Ô louco! Beleza, vamos nessa Vamos agarrar esse centro aí então Vamos desenvolver peça Vamos desenvolver o bispo 8 minutos até que é rapidinho né Vamos dar ROC Desenvolver peça Desenvolver bispo Desenvolver dama Ele foi pra esse sisteminha safado né De fianquetinhos, cavalos, um peão, uma casa cada um E agora vem com esse H5 Vamos punir essa safadeza Vamos punir essa safadeza aqui Que ele tá fazendo Bom, primeira coisa Eu vou parar isso aí Vamos parar essa loucura aí dele Vamos fechar aqui E vamos jogar na ala da dama Enquanto ele vem na ala do rei Eu vou deixar o cavalo dele pra G4 Sem nenhum problema E aqui a ideia então E aqui a ideia é abrir tudo na ala da dama Pode deixar Sabíamos que você ia fazer isto E Já jogo aqui Já jogo aqui ou posiciono as torres primeiro Não, acho que já joga aqui Já cabe um C5 E agora eu tô na dúvida Se eu tomo de dama De peão De peão Ou não hein De dama também é interessante Ele vai jogar bispo H6 Eu jogo dame 2 E fico com uma bateria interessante aqui Minha estrutura de peões fica um pouco melhor Vamos de dama Vamos de dama Aqui Lembrando que aqui tá desguarnecido agora Minha e 5 Se ele quiser ganhar peão aqui Não ganha na verdade né E eu fico com dois peões centrais ainda Eu gosto Tá bom E agora Tome essa Ok E agora pessoal Vamos pensar aqui O que fazer Acho que esse aqui tá de bom tamanho por hora Ala da dama fechada Centro fechado Só nos resta atacar na ala do rei Como é que estamos de tempo aí Acho que de tempo tá beleza Tá igual aí Tá parecido né Vamos tentar jogar rápido aqui E vamos ver se dessa vez eu estabeleço o meu rating né Que ele continua provisório aí Ele vai jogar cavalo aonde O cavalo dele não joga Olha que loucura Que loucura Que loucura o cavalo dele não joga E eu já vou mandar um F4 aí Sem muita dó Sem muito dó né Vamos lá Professor Pasquale Já deu um puxão de orelha É o dó Não é a dó Lê dó Falando em dó né Lê dó É o nome do nosso adversário aqui O louco Um sacrifício maluco aí Vamos aceitar Ele quer esse peão Puxa tudo bem E depois ele quer jogar com o bispo aqui E tentar dar checkmate Eu não tô muito importando com isso não Não estou me importando muito com isso não Eu vou melhorar a posição do cavalo Um grande cavalo aqui Ameaçando casas importantes Se ele vier com o bispo aqui Dama cobra Se ele vier com o bispo em G4 Dama E3 E vida que segue Sacrifício duvidoso aí Um sacrifício desesperado do nosso amigo Ledo Não precisava ter feito isso Aqui Dama F3 né Dama F3 Dando apoio pra casa de F6 Além de tudo Tô atacando o bispo Não sei não Deu uma vontade de capturar esse bispo agora É que tem o peão né Se fosse de dama ia ser Tranquilo Mas ok Aqui sem grandes Sem stress né Vamos lá Sem stress No stress No problema E aí Começo a gostar da posição Começo a gostar da posição Vou fazer aquele lance sutil Vamos continuar na ala da dama Vou focar na ala da dama novamente Aquele lance sutil F5 F5 Um lance agressivo E agora o bispo vai pra onde Depois de F3 Ah ele joga F4 Hum Ele joga F4 E aí não tem mais ataque na ala do rei Vamos lá Gostei dessa Só ver pra onde é que eu vou voltar Minha dama Mas eu gosto dessa Que eu seguro a dama dele E também posso vir pra cá Se eu precisar Minha torre eu posso desenvolver Por aqui também E aí eu acho que eu parei Esse ataque dele na ala do rei Acho que eu parei Esse ataque dele na ala do rei Bom Vamos seguir Vamos seguir Deixo a dama dele entrar E já vou com a dama em A5 Que aí eu conecto as torres Talvez Seja mais interessante É eu gostei Até porque eu também posso Recapturar com cheque aqui Acho que eu gosto mais Ou capturo com peão mesmo Ele protegeu E agora sim As torres conectadas Eu vou pra esse ataque aí Total na posição Talvez eu capture de dama aqui E faça uma pressão Nessa diagonal também Gosto muito Gosto muito Bom Aqui já caiu Aqui em A7 Vou ficar com peão passado Eu acho que o jogo Tá bem dominado Aqui agora Ele tem que tentar um contra-ataque Na ala do rei É isso É isso que ele tem que fazer Aqui É isso que ele tem que fazer É isso que ele tem que fazer E agora hein Acho que essa aqui é bem ativa Esse lance aqui é bem ativo Batendo no defensor de C7 E ele claro Tá indo pro tudo ou nada Vamos lá Vamos lá Hum Cuidado Vai ficar cravado É melhor de cavalo aqui A dama dele tá indo lá pra E1 Talvez esse então Seja o bom da vez Seja o bom da vez Porque aí a dama dele não pode sair Se a dama dele for pra G5 Eu capturo o bispo primeiro E depois eu volto a minha dama Pra D2 Ou a torre pra F2 Eu acho que dá pra segurar Vamos nessa Acho que essa é a ideia Não é ganhar pião não Aqui tem que jogar um pouco mais ativo Acho Aqui eu tô tentando escravizar a dama dele um pouquinho Certo E agora Capturar de torre Se ele vier com essa dama aqui pra H4 Eu capturo o peão Minha dama tá segurando a casa de E1 E se a torre vier a defender o bispo Pra liberar a dama Eu capturo Porque eu tô com a casa de E7 livre Acho que tá Bem administrado por enquanto Tempo tá curto Já agora Três minutos aí pra cada um Mas eu acho que tem tempo suficiente Aí Vamos ver Ledo Acho que é isso Acho que é isso E ele veio pra essa agressividade toda Aí Vamos lá Vamos primeiro pegar o bispo Agora Ele tá ameaçando essa né Mate Mas vou ter que defender isso aqui Não tem jeito E essa casa Como eu falei Minha dama tá segurando Ele ameaçou aqui em F3 Eu posso até deixar Eu posso até deixar E partir pra agressão Pra cima do rei dele Vamos lá Ele atacou minha torre também 2 minutos e 24 Tá de bom tamanho Vamos voltar Vamos voltar Vamos botar a dama aqui em jogo Cheque Aqui também tá atacado agora De torre ou de torre ou de dama Torre né Torre é mais forte Abandonou E torre tinha a sequência de checkmate Legal Legal Será que eu estabeleci Finalmente aí o meu rating Vamos dar uma olhada Não Ainda não Ainda não é o meu rating Definitivo aqui no Lichez Eu já joguei acho que umas 15 partidas Ele não deixa O meu rating ficar estabelecido Tudo bem A gente continua jogando Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Dessa partida Eu vou dar uma analisadinha aí Pra quem quiser ficar mais Deixa eu dar uma analisadinha Ver Aqui no No relatório do Do Lichez né Aqui ele tem um Solicitar análise Só pra dar aquela Recapitulada Tentar tirar alguma lição Algum aprendizado né Vamos dar uma olhada aí Cumprimentar a galera aqui Boa noite Boa noite aí pessoal Que tava acompanhando Essa partida Aqui no Lichez Essa partida 8 mais 0 Partida 8 mais 0 Faz uma pro canal Nando aqui sugerindo Boa noite Jogão Gustavo Valeu Gustavo Então vamos lá Pô legal hein Aqui o gráfico mostrou Que realmente eu Fiquei com bom domínio Em algum momento Eu quase Foi pro equilíbrio Mas aí o adversário Errou aqui E eu consegui Manter aí a A dianteira aí Na partida né E aqui eu cometi um erro Então vamos dar uma olhada Nesse erro Aprenda com seus erros Vamos lá O lance F3 Foi um lance errado Vamos analisar Essa posição Entender o que que tá acontecendo E o que que poderia ter sido jogado Né Aqui Vamos ver Vamos ver Aqui a ideia foi fechar Os ataques dele Na ala do rei Mas talvez exista Uma possibilidade mais forte Aqui Talvez dama H6 Me parece um lance Forte aqui na posição Dama H6 Eu acho que eu gosto Bastante de dama H6 Vamos ver se é isso Impressionando aqui Esse peão que ficou enfraquecido Legal Legal Era isso Tinha que pensar Com um pouquinho mais de calma Né Mas aí ao invés De eu tentar neutralizar O ataque na ala do rei E ir lá pra ala da dama Uma outra estratégia Era imediatamente Explorar As fraquezas Em torno do rei dele Né Então esse lance aqui Seria mais forte Legal Então esse Foi um erro que eu cometi Aí na partida Mas de resto Acho que foi bem É Bem satisfatório Beleza pessoal Vamos ver os erros dele Vai Vamos tentar aprender aqui Pra tirar alguma coisa Bom Aqui ele capturou meu cavalo Acho que realmente não precisaria Talvez aqui Talvez aqui Como é que ele vai ativar Esse bispo Esse cavalo Ele tá com as peças Meio presas aqui Né Teria que jogar um F5 Aqui Não Acho que não Teria que jogar Puxa vida Tá difícil mesmo De jogar aqui Eu acho que teria que fazer Nossa É difícil de achar um lance Aqui de negras Hein É realmente difícil De achar um lance Aqui de negras Acho que teria que ser Esse F5 mesmo Mas ele vai plantar O cavalo em E6 Ele no caso Eu né Eu acho que é difícil Achar Vamos fazer qualquer lance Aqui Bispo G4 Não deve ser Também Não Você pode fazer melhor Tem um outro lance Aqui para as negras F5 Acho que é ruim Não deve ser Doi B8 Talvez Não tem muita coisa Sobrando né Vamos ver se é isso Também não deve ser Vamos ver a solução F6 Interessante Tira o cavalo Daí Cavalo E6 E tal Legal Legal Não ficar com o incômodo Do cavalo E tenta soltar Um pouco as peças Primeiro expulsa o cavalo E aí E aí Depois tenta soltar o jogo Interessante Aqui ele jogou o cavalo Mesmo por peão Um lance bem estranho É E aqui talvez Seguindo a mesma lógica Deva CF6 Apesar de que Vai ficar com uma estrutura Bem fraca de peões Vamos ver se não tem nada melhor Talvez Rei G7 Aqui Para jogar o cavalo Em G8 É Rei G7 É um bom lance É um bom lance Aqui dá um pouquinho De espaço Aqui para as peças Poderem jogar Talvez Aqui Torre de A Em B1 Não Torre de A Em B1 Não F5 Foi jogado F5 Foi bem doidão Mesmo Vamos ver se tinha Alguma outra coisa Aqui Para as negras Mais uma vez O Rei G7 Talvez Aqui seja bom Segurando casas Importantes Não Brigar pela coluna Brigar pela coluna Não Bem ruim Não sei Bispo aqui E6 Então Eliminar o cavalo É Eliminar o cavalo É uma boa Está pressionando aqui Casas importantes Da posição Faz sentido Faz sentido E que mais Que mais Aqui ele foi Para o desesperador H3 Depois desse lance Aqui Eu não sei Torre A8 Aqui Vamos ver É difícil mesmo De achar um lance Torre A8 Não funcionou Vamos ver Bispo por cavalo Bispo por cavalo Seguido de bispo C4 Né Ou então Já vai para o Dama G5 Ali também Acho que não Vamos ver esse Não também Esse não também Né Não Então vamos ver a solução Torre B8 Tirando a torre Aí do ataque É Não tem jeito As brancas Já estão melhores Aqui Mas seria Menos pior Jogar a torre B8 Não dá para Nenhuma loucura Mas eu confesso Que na posição Das negras Eu também acho Que eu partiria Para alguma maluquice Aqui E tentar dar checkmate Porque já está Bem detonado Tem que tentar Alguma coisa Aqui Legal Legal Acho que é isso Deu para rever Os erros Das brancas Os erros Das negras E tentar Intuir Algumas Algumas lições Beleza pessoal É isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu